Quanto ao júri federal que ocorrerá aqui em Mossoró e ele realizar-se-á no Fórum da Justiça Estadual, é bom ressaltar isso, que embora seja um júri federal, uma vez que a acusação é no sentido de um homicídio contra um agente penitenciário federal em razão da função dele, da condição dele, o júri federal se realizará no Fórum da Justiça Estadual. Os réus, todos os quatro réus, os quatro acusados, inclusive três estão no sistema penitenciário federal e um no sistema estadual, irão comparecer nesse dia do júri federal, que ocorrerá agora na quinta-feira, a partir das oito horas, conforme eu frisei, no Fórum da Justiça Estadual, da comarca aqui de Mossoró, e será aberto, e é bom ressaltar isso, será aberto a toda a sociedade de Mossoró. Nada obstante que seja aberto a quem quiser assistir, até porque é público, é importante que se faça um cadastro lá antes da entrada e isso vale para toda e qualquer pessoa que queira assistir presencialmente, seja estudantes, seja visitantes, sejam advogados profissionais na área de direito, inclusive a imprensa também. Doutor, agora, em caso de condenação, eles vão permanecer nos presídios federais? Em caso de condenação, porque eles podem ser absolvidos, porque quem decide é o conselho de sentença formado pelos sete jurados, cabe ao juiz-presidente, no caso sou eu, apenas definir a quantidade de pena, uma vez sendo condenados, porque podem ser absolvidos, como eu disse, depende do que decidir o conselho de sentença, uma vez se for condenado, eles continuam no sistema penitenciário federal, até porque existe uma decisão para mantê-lo no sistema penitenciário federal, então essa decisão independe dessa condenação, então são decisões com fundamentos e finalidades distintas. E o que está no sistema estadual também continua, até porque o que está no sistema estadual está cumprindo pena, tanto é que está em Alcaçuz. Com a cooperação de todas as autoridades, sobretudo da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Federal, e da Secretaria de Segurança, no sentido de remover, recambiar esses presos, seja dos presídios federais, seja de um presídio estadual, já está toda finalizada, ultimada, esses procedimentos. Obrigado. Obrigado.